E agora no quadro, na palavra da diretoria, vou receber aqui o nosso amigo, nosso colega Rogério Basílio, um colega de muito tempo, o Rogério que aqui desempenha um papel de suma importância dentro da OAB, um soldado aqui dentro da OAB, e é sempre um prazer falar com ele, eles vão falar sobre algo importante, a vacinação que não é do Covid, mas é a vacinação sobre a gripe. Rogério, é sempre bom falar com você. Obrigado, Sérgio, é uma honra pela nossa amizade, sou um grande fã do seu trabalho aqui na OAB. Obrigado, Rogério. Rogério, para o advogado ter ciência, como está se enrolando, porque a pandemia, na verdade, imobiliza quase todos os serviços, e a OAB não se fruta com a sua função institucional, mas a pandemia inibe questões importantes aqui, mas a gente tem essa questão da vacinação, que não é do Covid, mas é da gripe, que não deixou de existir ainda com o Covid. Rogério, eu queria como está o cronograma, como está o atendimento ao advogado. Muito boa essa pergunta, Sérgio. Nós vamos dar, já até em fase inicial, através da OAB São Paulo e da CAASP, a disponibilidade da compra da vacina da H1N1, que é a vacinação da gripe. Então, foi destinado para a OAB Santos 1.024 vacinas. Cada uma está sendo vendida a R$ 52,00 para o advogado e seus dependentes, através do site da CAASP São Paulo. Perfeito. Rogério, e como o advogado faz esse momento difícil, onde o atendimento presencial está complicado, ele vem até a subsessão? Como é que... Não, boa pergunta. O advogado, ele tem que se cadastrar no site da CAASP e lá ele tem que colocar se ele é casado ou não. Então, ele tem que cadastrar o cônjuge e os seus dependentes. Então, ele entra no cadastre, ele cadastra o nome do advogado e a OAB dele e a subsessão que ele pertence. Aí vai estar o marido ou a mulher, o cônjuge. Aí ele põe o nome da pessoa e se tem filhos, até 24 anos também estão podendo se cadastrar para comprar a vacina. Isso segue o ano passado, é o segundo ano que está acontecendo isso, na verdade, em um ano de pandemia. A segunda vai seguir os moldes do ano passado, né? Sim, segue os moldes. E até tem uma coisa de bom. Ano passado, mesmo com o subsídio da OAB São Paulo, a vacina estava sendo vendida a 58 reais. Este ano, nós conseguimos aumentar a quantidade de vacinas, que ano passado foi 800. Esse ano, nós estamos vendendo 1.024 vacinas. E por um preço mais barato, 52 reais por vacina. Perfeito. É uma importância que o colega advogado vim se vacinar diante desse momento tanto de definição. E a gente não pode postergar e ficar aberto a outras situações, outras doenças. Então, é importante aqui. Eu também queria deixar bem claro, aqui o pessoal da OAB, que a vacinação é estritamente contra a gripe, a questão do Covid. Infelizmente, nós não temos ainda, infelizmente, não temos como fazê-lo. Mas, se tiver, paremos. Sim. Inclusive, Sérgio, a sua colocação foi muito boa. Essa vacina é para gripe. E também ela vai ser gratuita para o advogado ou advogada que tenha 65 anos ou mais. Ele pode receber gratuitamente. Mas, ele tem que entender o seguinte, ele tem que entrar no site da CAASP, fazer o cadastro onde está escrito vacine, ele entra, preenche e lá vai ter a idade dele, o número da OAB e a cidade da qual ele pertence. Aí, ele preenche esse cadastro. É só para o advogado ou advogada. Os cônjuges, não. Com isso, ele vai conseguir obter gratuitamente. Mas, ele vai ter que escolher o dia da vacinação. Santos vai ser no dia 27, 28, 29 e 30 de abril. Então, ele tem que escolher o dia que ele vai ser vacinado. Nós vamos disponibilizar aqui na casa 1 da OAB, um sistema de drive-thru. Então, vai ter um dia que vai ser para carros, a pessoa vai ser vacinada dentro do carro. E também, na entrada onde é a garagem, vai ter umas moças, umas enfermeiras que vão vacinar para quem não quer vir de carro. Mas, essa pessoa que conseguir, gratuita, ela vai ter que ter o voucher da CAASP. Não adianta a pessoa vir aqui, o advogado ou advogada, só porque tem mais de 65 anos e acha que está gratuito. Ele vai ter que preencher e a CAASP emitir a autorização. É o voucher. E todos eles vão ter que trazer no dia da vacinação esse comprovante. Quem pagou vai ter que trazer, porque o nome vai estar cadastrado no organograma da CAASP. Então, esse laboratório, essa empresa que vai fazer a vacinação, ele vai ter o nome e a OAB de todas as pessoas e quem pagou. Então, no ato que a pessoa vem se vacinar, ele tem que trazer esse comprovante, esse boleto pago. E o advogado que está de graça tem que trazer a autorização. E no dia que ele escolher. Ele não pode escolher, vamos supor, no dia 29 e chegar aqui no dia 27. Se ele escolher o dia 29, ele tem que vir no dia 29. Mas, para maiores informações, o colega pode acessar o site da OAB ou ligar para a OAB, que é a que os funcionários vão prestar as informações. E no site também tem todo o explicativo, todo o roteiro que deve ser feito, como o Rogério bem colocou. Não deixem de acessar, porque é de suma importância. Eu quero agradecer a presença do Rogério. Tem mais uma coisinha, Sérgio. Só mais uma. Esse ano, nós fizemos ano passado e esse ano nós estamos inovando que nós vamos fazer uma vacinação solidária. Foi uma decisão da nossa diretoria, minha, do Julião, da Tânia, da Lúcia e do Rafael, que nós vamos, inclusive da comissão também, que nós temos umas comissões. Quem puder, não é obrigatório, no dia da vacinação, trazer um quilo de alimento não perecível ou então algum item de higiene. Nós vamos guardar aqui na sede da OAB, na Casa 1, e depois nós vamos doar para as entidades que estão fazendo assistências, tipo o Vó Minidita e outras assim. Que bom, que bom. Essa é uma boa iniciativa. E aí a gente acaba ajudando as pessoas que estão num momento de tanta necessidade, pessoas que não têm trabalho e tudo que está assolando o Brasil, né? E assolou o mundo. Então é muito importante essa iniciativa. Não deixe de conferir no site da OAB, tá? Para a gente poder vacinar as pessoas, os advogados e ajudar também a população. Rogério, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Agir. Vamos lá, todo mundo. Tchau, tchau.